Amigos do YouTube, Papa Uniforme 4 Tango Papa Mike Papa Unite 4 Tango Papa Mike Aqui ó Montando aqui a estação, dando um upgrade na estação Um desktop Ele vai estar em modos digitais A interface está aqui Já que eu estou montando e tal, configurando Notebook, né Por que isso, gente? Aqui vai ficar modos digitais N1 Mike Mike QRZ Log4OM e tal E aqui N1 Mike Mike também Ecolink L-O-T-W Mas para fazer atividades Escoteiros, tá? Desktop não tem como levar debaixo do braço As tabelinhas com as frequências que classe C pode operar Os seus modos Eu vou dar uma melhorada nisso Na minha colinha aqui, eu vou passar para cá Mais para frente eu vou moldurar Colei a licença aqui E vai ser aqui o cockpit Né? Estação Tá? Tá para vir mais um brinquedinho Né? Tá para vir mais um brinquedinho Aí ó A visão Legal Fonte 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 Gamer Tá? Fonte Gamer Ah, está sem antena Mas mesmo assim Não tem QRM de fonte Porque essa fonte Ela tem proteção RFI E M E EMI Né? Interferência de rádio frequência E outra interferência de estática Né? Mas está aí Tá bom? Aí ó Certo? Pá Mexe daqui Mexe de lá Notebook Que essa mesinha aqui Acabei de fazer É um banco Parafusei Esse pedaço aqui Tá? Tá bem legalzinho Agora eu vou ligar o notebook O cabo do fone Do microfone Vai até aqui O que vai vir aqui É o seguinte Vai vir uma mesa de som De 10 canais Da marca Bering A 1002FX E um microfone Com braço articulado Né? Nós vamos pôr ele aqui Né? Vamos pôr ele aqui Vamos abandonar Vamos aposentar o microfone Do rádio Daí Nós vamos Estudar uma forma aí De colocar A mesinha Certinho Bonitinho E tal É isso aí pessoal É papo uniforme 4 tango Papa Mike Tá? Tudo fruto do trabalho Trabalhando bastante Para poder Estar montando Essa estação Tá? É Graças a Deus Desmistificando Muitos que estão falando Besteira aí Na internet Tá? Estamos aqui Fonia Modos digitais E o próximo passo É CW Tá bom pessoal? Forte 73 Diagonal Quinto Primo De Canhota De Papa Unite Fortango Papa Mike Tá bom? Deixar com vocês Mais um pouquinho Aqui a estação Como está ficando É Rádio Acoplador Fonte Ah Duas antenas Essa aqui é a antena De polo Encurtada Do nosso amigo Adriano Papa Unite To USK E essa aqui é uma DX1080 Lembrando que Para 80 metros Eu ainda não acertei ela Tá? Mas com o tempo A gente já chega Me perguntaram Por que que eu uso Uma ventoinha aqui Tá? Não é para refrigerar o rádio Rádio já tem Sistema de refrigeração Próprio Isso aqui é para me refrescar Tá bom pessoal? Antes que alguém pense Que O A ventoinha aqui do lado Do rádio Fechado com uma carcaça Dessa Vai estar resfriando Ou eu colocaria Aqui atrás Né? Daí eu teria que Arrumar um lugar Para pôr Ou eu teria que Acoplar ela aqui do lado Perfurar Mas isso aí Ia acabar estragando o rádio Mas é para me refrigerar Tá? Para me esfriar Tá bom? Assim como Aqui também tem uma Mais para frente Eu vou colocar mais duas aqui Tá bom? E é isso aí Tá bom pessoal? Aí ó Notebook Para Ecolink N1 Mike Mike LLOTW 1 I-Core 3 Ó Opa Ó 1 I-Core 3 Cadê o foco? Tá? Intel Tá joia Dois monitorzão Dá para vir mais um Tá? A minha intenção é trabalhar com 4 monitores Tá? Um aqui Um aqui Esse e esse Né? É... Expandir porque tem placa on board e off board De vídeo Tá bom pessoal? 7-3 diagonal quinto primo Pio 4 TPM Até mais Tchau Tá bom pessoal Tchau